Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido e simplesmente como Larissa Manuela do Mundo do Trap, tá ligado? E hoje estamos aqui pra trazer aquele vídeozão pra vocês relacionados ao contexto do Hip Hop, tá ligado? Trazendo todas as notícias aí do Trap e se você não sabe, nesse presente momento eu estou aqui vivendo nos Estados Unidos, tá ligado? Então aqui é o meio-dia também do nosso canal Saiu Vlog Diário contando pra vocês tudo que eu tenho conhecido e aprendido aqui nesse país também que tem me conquistado bastante Mas hoje a gente tá pra trazer aquela notícia aí do Mundo do Trap muito pesado E a gente tem notícias muito interessantes relacionadas ao nome de Lil Gnar, Offset, Metro Booming, Twin One, Savage Também temos uma notícia muito pesada relacionada ao nome de Drake, Trip Red e uma possível vinda ao Brasil Rapaziada, olha pra vocês verem o bagulho que tem aqui hoje, tá ligado? Sou o diabói sendo preso, tá ligado? E também, mano, uma notícia muito pesada relacionada ao nome de XXXTentacion Então se você quer ficar ligado em tudo e acompanhar tudo que a gente faz, fideliza com a gente aí nas redes sociais, tá ligado? Me segue aí no Instagram, em todos os lugares que tem aí e se inscreve no canal pra ficar ligado em tudo E vamos trazer aquele vídeo pesado pra vocês, tá ligado? E rapaziada, a primeira notícia que eu vim trazer pra vocês no vídeo de hoje é relacionada ao nome de Soulja Boy Sim, Soulja Boy que tem vindo aqui renascido no contexto da cena da música aí do Trap pra gente, tá ligado? E realmente tem conquistado o seu novo espaço muito grande na cena, tá ligado? Antes de acabar aí o ano e tudo mais, começou a ser questionado de ele e o Tyga Quem que foi o maior, quem que conquistou mais espaço, quem que renasceu das cinzas aí no Trap Mas é tipo, Tyga fez muito mais rítido que o Soulja Boy e isso é notável, tá ligado? Não tem como esconder essa parada Mas o que eu vim trazer pra vocês é que também notícias polêmicas relacionadas ao nome de Soulja Boy Estão surgindo aqui na internet, tá ligado? Pra você que não sabe, há um tempo atrás eu trouxe pra vocês uma notícia Que basicamente dizia que o Soulja Boy havia meio que sequestrado uma mulher, tá ligado? O pessoal encontrou a ideia de que uma mulher teria ficado presa na sua garagem, tá ligado? Tipo, umas viagens muito erradas assim E realmente a polícia foi atrás e começou a investigar mais sobre o Soulja Boy, tá ligado? E Soulja Boy tinha em si, tá ligado? Tinha uma característica judicial em relação à liberdade condicional Ou seja, ele não poderia executar alguns tipos de coisas E a polícia estava acompanhando ele e aparentemente ele não sabia O que aconteceu, Soulja Boy basicamente foi preso, acusado de violar a sua liberdade condicional, tá ligado? Algumas atitudes foram tomadas por ele e a polícia já estava no seu gatilho E logo assim que ele pisou ali onde ele não podia pisar A polícia foi lá e falou Mano, você não pode fazer isso Virei de costa aí que você vai ser preso agora, tá ligado? Basicamente foi isso que aconteceu E então Soulja Boy está preso aqui nos Estados Unidos Não sabemos até quando e qual tipo de coisa que vamos dizer que ele vai ficar Mas provavelmente ele vai atolar um pouco mais em uma carroça aí Porque ele meio que violou uma coisa que o pessoal falou que ele não podia fazer, tá ligado? Vamos ver qual que vai ser o futuro disso aí E mano, eu trago pra vocês uma notícia também relacionada a um nome de Mick Mill Que é um nome bastante relevante aqui nos Estados Unidos Tem conquistado um espaço muito grande, tá ligado? E Mick Mill realmente é bem foda, tá ligado? E o que eu vim trazer pra vocês é uma notícia até que mostra o quanto a cena do hip hop, tá ligado? É bem relevante aqui, é muito mais relevante do que em qualquer outro lugar do mundo, tá ligado? A gente tem a notícia aí de que Mick Mill basicamente ganhou um feriado com seu próprio nome Na Filadélfia aqui nos Estados Unidos Ou seja, vai ter um dia que vai ser feriado Que basicamente fala esse dia aqui é o dia do Mick Mill, tá ligado? O cara veio de lá, conquistou todo o seu espaço ali E também vamos dizer que trouxe toda uma relevância pra cena da Filadélfia também E então nada mais justo do que a prefeitura de lá, tá ligado? O pessoal, o governo de lá, meio que presentear ele com essa data festiva pra ele, tá ligado? Realmente é muito interessante e você vê o quanto que a música também pode, vamos dizer que, comandar Entre aspas e ser influenciadora, melhor dizendo, né? Dentro desse contexto de governo e esse tipo de coisa, mano Achei bem interessante, me impressionou bastante essa notícia Eu falei, caraca, velho, os caras tão em outro nível, tá ligado? Realmente é bem foda mesmo Mas eu vou deixar pra você um pedacinho de uma música do Mick Mill aí Que tem crescido bastante, tá ligado? Que nada mais é do que a música, mano, Going Bad Juntamente com o Drake do seu novo álbum que leva o nome de Championship E agora eu trago pra vocês uma notícia muito pesada Relacionada ao nome de XXXTentacion, rapaziada Que eu venho trazer pra vocês no vídeo de hoje, tá ligado? É algo que me chamou bastante atenção E que, aparentemente, acredito que no presente momento desse vídeo Aqui pra vocês, tá ligado? A gente já vem a ter bastante notícia relacionada a essa parada, mano Eu tô olhando aqui no telefone porque é aqui que estão as coisas E, mano, a gente tem muita notícia, vamos dizer que pesada O que acontece? Eu trouxe um vídeo esses dias relacionados ao nome de XXXTentacion E que, mano, acredito que está saindo nesse dia aqui também Que nada mais é do que um story, tá ligado? Que foi veiculado por internet da sua conta no Instagram Que pra você que não sabe, não posta muita coisa Então quando posta, realmente é um bagulho que chama bastante atenção, tá ligado? E dessa vez a gente veio a ter uma espécie de videozinho ali no story Que mostrava um símbolo novo do seu álbum Que leva o nome de Question, tá ligado? Pra você que não sabe, o álbum Question de XXXTentacion É tipo, vamos dizer assim, preto e branco, tá ligado? Não tem coloração nem nada É uma junção de imagens e esse tipo de coisa Então é um bagulho que chama bastante atenção mesmo, rapaziada E logo após isso a gente veio a ter dentro do vídeo Uma escrita que leva o nome de Remember to Remember E daí você ficou assim, caraca, tá ligado? Tipo, bem diferente, né, mano? E tipo, a gente arrastava pra cima E saía meio que numa página que era o link lá ShopXXTentacion.com E tinha uma contagem meio que regressiva ali De uma timeline que ia meio que abaixando, né, e tudo mais E logo após tinha escrito lá embaixo Sign up to receive updates from XXXTentacion Ou seja, assine pra receber as atualizações de EXO e tudo mais E lá embaixo tinha meio que cart Que era pra onde você direcionava pra o carrinho E uma coisa que possivelmente seria lançada Ou seja, você já começou a cogitar a possibilidade De ser possivelmente uma nova linha de roupas do EXO Esse tipo de coisa Mas, e daí a gente começou a ver que tinha ideia de um álbum ali, tá ligado? E o álbum do EX, ele é preto e branco Ele não é colorido E daí eu falei, mano, realmente pode ter uma ideia Tanto é que eu falei no nosso vídeo Que possivelmente a gente poderia ter uma ideia De um novo lançamento do EX assim Do nada, tá ligado? Que não foi nada explícito pra gente, tá ligado? Só seria lançado por intermédia Dessa contagem regressiva E aparentemente é o que vai acontecer pra gente, tá ligado? O que acontece? A gente vasculhou a internet aí Em vários e vários lugares E, mano, a gente teve algumas notícias aí Bem importantes E vamos dizer que bem Pra mim, fiquei bem feliz Sobre o que pode ser o lançamento Desse novo álbum aí, tá ligado? Do XXXTentacion Pra você que não sabe A gente tem uma plataforma dentro do YouTube Que leva o nome de Genius, rapaziada O Genius realmente é um lugar Onde tudo que sai da música Tem lá várias e várias explicações E vídeos Esse tipo de coisa E dentro do Genius a gente vai achar Basicamente um link Que vai direto pra um novo álbum Do XXXTentacion Que na verdade não é um novo álbum E sim, aparentemente uma versão De Lush, tá ligado? Do álbum Ou seja, uma versão de luxo Com mais coisas incrementadas Do álbum Question DX E o que aconteceu foi o seguinte Esse link aí Na verdade, essa foto Que está passando pra você Nada mais é do que um print Diretamente relacionado Do Genius No qual tem esse álbum Que vai ser possivelmente O nosso novo álbum do X Tá ligado? Também pode ser a ideia aí De que possivelmente Pode ser uma música Mas já que teve a interrogação Eu acredito que seja Um novo álbum, tá ligado? A gente tem ali Álbum Question, né? Interrogação The Lush Produced by John Cunningham Tá ligado? Juntamente com XXXTentacion E ali do que possivelmente Seria uma das músicas Tá ligado? Que é um símbolo bem diferente Tá ligado? Tipo um Z Não sei se é uma interrogação E tudo mais Porque não tem o formato De interrogação Não é mesmo? Então tipo assim A gente agora tem a ideia De que isso apareceu no Genius Pode ser que alguém Tenha colocado lá sem querer Pode Tá ligado? Mas acredito que o pessoal Do Genius Tenha todo um contexto Pra que as pessoas Adicionem músicas E esse tipo de coisa lá A gente já tem a ideia De que tipo As pessoas podem colocar Opiniões E esse tipo de coisa Mas tem meio que Uma avaliação Então A gente agora Vamos ver tipo Qual que vai ser o futuro Disso aí Provavelmente Se eu não me engano Essa contagem regressiva Ela vai acabar na quinta Na sexta ou na quarta-feira Eu acho que Algum desses dias Eu vou olhar pra vocês Direitinho E mano Realmente a gente Tem a ideia De que possivelmente Podemos ter Um novo álbum de X Aí na cena Eu estou ansioso Estou ansioso Aparentemente Esse álbum aí Vai ser lançado Se for um álbum mesmo E não uma música Ou coisa do tipo Com alguns Vamos dizer que Incrementos E eu estou Vamos dizer que Bem ansioso Pra essa parada mesmo Provavelmente É algo que vai vender Bastante Que vai ter um espaço Muito relevante Na cena Mas que também Traz aquela ideia De que o pessoal Continua tentando Soltar novas músicas Do X E tipo Incrementando Algumas coisas Nas coisas que já existiram Pra ter coisas novas Tá ligado Então vamos ver Qual que vai ser A real disso tudo aí Então já comenta aqui Se acha que é uma música Que é um álbum Que é uma linha de roupas Não sei Comenta aqui Que eu quero saber A opinião de vocês E o que eu venho trazer Pra vocês Também relacionado Ao nome de Offset Também não sabe De Metro Boom É o que vai acontecer No futuro Tá ligado Pra você que não sabe Esses três nomes Bem relevantes Aqui nos Estados Unidos E com uma constante Muito grande Tá ligado São nomes muito relevantes Rapaziada Muito fodas mesmo E eles tem um álbum Em conjunto Que leva o nome de Without Running Tá ligado Que é um álbum Muito bem aceito E que traz músicas Também Que viraram hits Como por exemplo A música Ric Flair Drip Tá ligado Que é uma música Tipo muito foda O beat é bom demais É tudo muito bom Tá ligado É uma música Da hora demais Mesmo E tipo assim É um álbum Que conquistou Um espaço muito grande Na cena São nomes muito relevantes Muito fodas E agora A gente basicamente Veio ter a ideia De que o Offset Confirmou pra gente Que a gente vai ter A versão 2 Desse álbum Por intermédio Do seu tweet Tá ligado Vamos ver Qual que vai ser O futuro disso tudo E realmente Eu quero uma nova versão Desse álbum Que é um álbum Muito foda E eu particularmente Curti bastante Tá ligado E mano Eu acho que vai vir Rodeado de hit Também Tá ligado São 3 nomes Muito relevantes Na cena Provavelmente A gente vai ter Mais nome também Junto Mas enfim Vamos ver O que é que sai Disso tudo Mas eu quero Que vocês comentem Aqui embaixo Relacionado a essa cena Do Rex Esse possível Novo álbum Com uma nova versão Dele Eu quero que vocês Comente aqui Você acha que o pessoal Tá fazendo isso Pra ganhar dinheiro Não sei Ou coisa do tipo Comente aqui embaixo O que você acha Dessa parada Sou o Jaboy Também sendo preso Mickey Mil Ganhando feriado No seu nome E esse possível Novo álbum Do Metro Bomb Juntamente com o Offset E o Twin One Savage Tá ligado Comente aí Sobre o assunto Do Rex É um assunto Muito polêmico Tá ligado Chama bastante atenção E eu quero saber A opinião de vocês Já comenta aí Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo E se você gostou Você já tá ligado As minhas redes sociais Estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar Me seguir E saber de tudo Que eu tô fazendo E trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser Ficar ligado em tudo Que acontece no mundo Do Rap Do Trap E do Hip Hop Se inscreve aqui no canal Que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então Até o próximo vídeo Tchau Tchau